Vejo um motorhome muito interessante aqui na cidade E que eu me lembre, essa posição é a posição da casa do Anibut Então, tecnicamente, isso aqui deve ser a casa dele Da hora, mas... Onde que entra, mano? Não tem porta! Ah, tem uma escada aqui No... Nossa! O estoque do menino vai ser pequenininho, graças a Deus Uh, legal, legal, legal Ficou maneiro aqui dentro, mano Mas o que eu realmente vim ver aqui É isso daqui, rapaziada Mesa de encantamento Ele falou que tinha e eu falei Por que não ir lá na casa dele utilizar, né? Bom, a começar por encantar os meus itens, obviamente Não aguento mais andar desencantado por aí, véi O cara não sabe nem fazer mesa de encantamento, véi Pelo amor de Deus Não tá nem no nível certo essa porcaria, véi Agora tá! Não conta pra ele que eu modifiquei essa parada aqui, não, tá? Deixa ele achar que ele fez certinho Vamos ver agora Ah, level 30, boa Pelo menos eu não fui encantado agora na armadura Já dá pra tancar mais dano E a gente fez uma farm de XP muito top, né? Inclusive, acho até que eu já vou utilizá-la outra vez Porque eu tô afim de cantar o restante dos meus itens, mano Que são as minhas ferramentas Nossa, mas o cara fez a saída da casa dele Pro meio da planície Sendo que todo mundo manda pra lá É um gênio, né? Bom, deixa o nosso querido gênio incompreendido aí E vamos farmar um XP ali no nosso cubo de terra Eu tampei essa bagaça Pra nego não usar isso aqui sem pagar Vamos entrar aqui temporariamente Apertar o botãozola ali e vamos farmar Eu preciso de XP Vambora 50, velho Tá preu Essa parada aqui é boa demais, mano Na moral Ô, farm top, gostei demais Eu não contei pra vocês Mas olha o que eu achei aqui no anibute, velho Mano Doze destritos ancestrais Moscano Eu podia pegar, né? Mas você é humilde Boa Boa Afiação 3 Ah, qual é? Baia Ai, ai Afiação 3 Mas pelo menos Vem alcance e saque Ok Tudo bem que eu não vou precisar de saque agora A fortuna era mais importante do que o saque Vamos fazer outra picareta, mano E vamos Sai Caraca Vem que eu quero testar minha força Nossa, agora eu tô forte Ih, o saque já serviu pra alguma coisa É, não vou reclamar não Ó Chama Agora eu posso me mover rapidão Ai, só faltou um peso pena Pra não tomar esse dano todo Tá, vejamos Eu tenho diamante sobrando, né? Tenho Vou precisar de uma outra espada Pra conseguir uma afiação E deixa eu ver Um peitoral E uma calça, velho Porcaria de picareta Agora Uh, boa Ah, boa, tem Não vou negar esse toque suave, não Pode ser importante Essa é boa No Ah, pior Já vou juntar você e você Eu junto você e você Acho que eu vou juntar você com a de toque suave É, porque a de fortuna eu vou usar menos pra minerar do que a de toque suave Então calma lá Aí, boa Tá Eu vou dar uma focada, então, galera Em farmar uns diamantezinhos Que é pra gente poder ficar boladão Já deixei toda a armadura completinha Fui encantada Perfeita Top E também da gente nas ferramentas Pra ficar tudo completinho, mano E aí sim, a gente dá No nosso objetivo de fazer a nossa loja Opa Vai começar, hein Ó, cinco de uma vez Dá, ali Ô Opa, mais Boa É, esse lugar aqui tá bom Acho que já deve dar Pensa seriamente Pensa seriamente sair fora daqui Na moral Uh, já ia falar Só vou dar uma vasculhadinha de leve Pra ver se eu não acho mais nada E olha aí que beleza Pelo menos dois, hein Vale Trinta e um, véi GG Multiplicamos pra cinco a mais Já que tem mais caminho pra cá, véi Olha lá, véi Caraca Esse lugar aqui tá top, mano Bom, vou definitivamente até o limite desse lugar aqui, rapaziada E vou sair fora Já temos trinta e dois diamantes, mano Vou ver se eu pego mais alguma coisa aqui E aí eu volto lá pra cima com vocês Sai, Patife Pila da mãe Firmeza Já minerei E também já aproveitei pra fazer uns encantamentos aqui, mano Consegui uma botinha de peso pena 4 e outra de proteção 3 Com um passo profundo dos 3 A bota foi o item mais ridículo, mano Precisei fazer mais dois pra poder conseguir juntar e ficar com a bota perfeita A calça já tá suave aqui, ó O peitoral também tá suave Eu só precisava do proteção 4, mais de quebra Ainda peguei o espinho dos dois aqui, GG E o capacete veio top, mano Só que esse daqui já tem afinidade aquática Então, GG Bom, agora eu preciso juntar tudo isso, mano Certo Capaceteolas com todos os encantamentos Peitoral com todos os encantamentos Tudo bem que o espinho dos 3 seria melhor, né Mas ok Opa Tem que juntar as duas carças agora Tá, mas eu vou precisar farmar XP Outra vez na farm Eu já farmei duas vezes É que vocês não viram Até porque eu quis facilitar a vida de vocês E como eu já mostrei no começo do vídeo também Pra quê, né Ah, verdade Eu esqueci de falar de outras coisas também, ó A espada agora tá com a fiação 4 As duas picaretas com eficiência 5 A pá com a eficiência 5 e toque suave E o machado não consegui fazer outro ainda Porque eu só tenho dois diamantes, como dá pra ver Mas sinceramente Vai ficar esse de eficiência 4 aí por enquanto, mano Depois eu cato mais um diamante Faço outro com eficiência 5 E finalmente a gente vai poder ter um machado completinho Por enquanto é isso daí, véi Eu quero fazer logo essa parada aqui, mano Porque ainda hoje eu quero botar minha loja pra vender, mano Pra vender não, né Pra alugar Bom, vou terminar de juntar os itens aqui E volto com vocês Certo, pessoas Estamos full Tudo arrumadinho Tudo perfeito Tudo numa boa Agora é hora de fazer uma outra coisa Se vocês bem se lembram Eu tenho aqui as minhas duas Ender Pérolas do meu inventário E a questão é o seguinte A gente precisa vir aqui no Nether rapidinho Só pra matar uns dois Blazes Pra gente poder conseguir O item que ele dropa Porque eu acabei de esquecer o nome Vara de Blazes, exatamente Então vamos refazer aqui o nosso parkour Nossa, mas é um parkour gigantesco, véi Mas estamos chegando É bem ali Ui Nossa, esse lugar que é terrível, mano Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá Se nenhum guest derruba a gente da ponte Tá tudo certo Pasa Já veio um Blazer aqui na minha visão periférica, hein Olha o cara ali Ui 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 Nossa, já foi arremessado Vem Ah, vai ficar aí, covardão Ah, não Agora é vingança Agora é vingança Toma É pra dropar a cabeça, né Sugismundo Chama Toma Boa, moleque Agora vai ser fácil Sai fora, irmão Senão vai ter que dropar a cabeçola Agora drop Filha da mãe Tá Duas já tá bom Não vou nem me esforçar pra conseguir cabeça de Wither por enquanto Porque eu não tenho minério nem pra mim Quem dirá pra usar beacon Ok Agora eu preciso de obsidian E que eu me lembre Aqui na vila tem obsidian em algum lugar Mano, eu tenho quase certeza Haha, não falei? É mais rápido Mas ainda assim é muito ruim catar isso aqui, velho Na moral Ah, rapaz Agora temos eficiência 5 Então a gente não vai nem sofrer pra catar obsidian Vai ser rápido Eita Preciso de pelo menos 16 pra gente poder fazer 2 bols do fim Bom, temos tudo que precisamos É verdade Agora que eu notei uma coisa Desde que eu voltei lá da minha mineração Tá cheio de caminho a cidade Eu tô andando por esses caminhos Mas eu nem tinha reparado neles, mano Que doideira Caraca, e ficou legal, mano Ainda fez uma curvinha maneira aqui, ó Com as madeirolas pra minha casa Gostei pra caraca Ficou top Maravilha Então agora é só fazer 2 olhos do fim E 2 ender chest Top demais, velho Eu vou deixar esse ender chest aqui em cima Aqui, ó Vai substituir esse baú Esse era meu objetivo desde o começo E esse outro aqui Obviamente vai ficar dentro do meu inventário Porque andar sem ender chest não tem como Beleza Top Agora eu posso finalmente me desfazer disso daqui Porque tem que ficar vindo aqui Pra pegar alguma coisa terrível, mano Chato demais 1, 2 Plow Beleza Oficialmente aposentado, barril Prontinho Como vocês já sabem É só os itens que eu não quero que ninguém roube Esse porque eu não multipliquei ainda Esse aqui eu não ligo mais Esse daqui também não E é isso O resto eu quero ficar pra mim Tá certo Só preciso de mais uma coisa Que eu vou encontrar ali naquele lago Já vejo daqui Aí, ó Minha camosa preta Agora sim, mano E algum pilantra bandindinho Resolveu roubar aqui, mano Os blocos de feno da minha charrete, velho Ô palhaçada, mano A decoração tá mal bonita Os caras ficam estragando, velho Me conta quem foi aí nos comentários A gente precisa revidar Bom, agora tá tudo certo O que precisamos fazer é a nossa loja agora Ô, Victor Victor, Victor, Victor Calma aí, calma aí, calma aí Que que é isso, velho? Mano, me emprestam gelos Tipo, muito gelo mesmo Muito gelo Acabei de parar pra fazer a timelapse, velho Tem que ser agora? Sim, o SKM pediu um trabalho muito difícil Pediu muito gelo Mano, sua sorte Acabei de conseguir uma picareta de toque suave, mano Já consigo esse gelo pra você Tu sabe onde tem, pelo menos? Ah, sei Ah, então só me mostrar a coordenada que eu vou lá Olha que cara exigente, velho Ainda quer gelo compacto, mano Como é que pode, velho? Tá certo Só vou atender ele porque foi um pedido desesperado Mas, obviamente, eu vou querer algo em troca disso Eu acho que se o Dudu continuar assim Ele vai ganhar a competição dele, mano Que isso? É tudo que eu posso levar Eu não tenho Shulker Box ainda Espero que sirva pra ele Já vou fazer a timelapse, galera Bota a culpa no Larius Cadê esse cara agora? Aí, Victor Aqui, aqui atrás Ah, achei Eu, eu, eu Irmão Estou aqui Receba Caraca, eu sei que eu pedi bastante, mas Você falou bastante Eu falei, ó Vou levar o inventário cheio Agora, não sei se vai ser o suficiente Se não for, o problema é seu, irmão Ah, tem que ser o suficiente Já aproveitando que você não cobrou nada Pelo menos pra me ajudar Não, não, não Calma, 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 calma Quem disse que acabou? Agora eu quero te perguntar O que você vai fazer com isso aí? Me fala Ah, eu vou ter que fazer uma mob trap pra esse cara Ah, e significa que eu posso ter acesso free nela? Ah, pode, ué Eu acho que é free Todo mundo, quase Mas tá É, tá O importante é que pra mim seja free também Então, ó, muito obrigado, hein Eu preciso de um favor Outro favor seu Ixi Tá vendo que o Dudu tá morrendo bastante? Tô vendo que ele morreu afogado Tô vendo que o SK matou ele Me pediu pra matar ele também Então, é que eu tô competindo com ele Pra ver quem morre mais em 24 horas Hum, tá, sei, tô sabendo Tá explicado Faz um favorzinho Um segundo O cara vai matar de um jeito mais diferente Voltei Eu sou bonzinho Ah, humilde Vai lá Eu tenho quase certeza que já morri por queimadura Me dá um hit antes Ah, não, não acredito Me dá um hit Não, não quero Eu quero ser diferenciado Me espere Ah, não Já é diferenciado só de me matar Ainda não morri Apenas confie Vem cá comigo Tô indo Tô confiando Pode ser aqui Ué Entra aí O que é que vai vir aqui Você vai descobrir Você vai descobrir, mano Você vai descobrir o que que vem aí Não O do desmão é pra esse cara Oxi Meu Deus Eu não acredito Pô, mano Eu acho que não deu muito certo É... Fica aí Tem que dar certo, mano Não é possível, velho Não é possível, mano Não quero ser igual aos outros Eu quero fazer algo diferente Ele não só mata Mas ele humilha Exatamente, mano Tem que esculhambar, velho Acho que precisa de mais um Ai Nossa, agora acho que vai Fica aí, mano Fica aí Que beleza, hein Meu Deus O cara é diferente mesmo É o modo headstone É de matar as pessoas Eu nem sabia que dá pra morrer Usando pistão desse jeito Eu imaginava por cascalho Meu Deus E o cara não tinha Gelo inventário, mano Deu certo, deu certo, deu certo Mas agora você mata Do jeito normal também Porque daí O Dudu também morreu Do jeito normal Preciso morrer Dá duas espadadas aí Preciso te matar de várias formas É que vai contar Porque vai mudar A mensagem no chat Boa Ah, boa Boa Mais duas mortes E agora eu só tô atrás do Dudu Umas 30 só Caraca, velho O pior é que eu tô vendo Que ele tá morrendo Já faz uma meia hora aí, mano Você tem chão pra percorrer Ele tem muita vantagem Tem que correr atrás Mas valeu, Victor Tamo junto É nóis Boa sorte aí Na sua empreitada de mote Ah, tô cansado, velho Trabalhei demais Preciso dormir Pelo amor de Deus Puxar um ronco As costas tá doendo, velho De tanto trabalhar Não é não, Juninho Eu já tô cansado, velho E, boy Dá só uma olhada ali Ah, vocês já viram na timelapse Não tem nem graça Fazer suspense Eu já vou lá mostrar pra vocês Mas antes eu quero Mandar um salve especial Pros novos membros Aqui do canal Que são o Chess Que virou membro ferro Muito obrigado, meu querido Tamo junto E o nosso querido Silas Que virou membro carvão Muito obrigado, meu nobre Vocês não tem noção Do quanto vocês estão Ajudando aqui com o canal, rapaziada Eu sou muito grato A todos vocês Pela força de sempre Ah, e é lógico Eu não tô esquecendo não, tá? Se eu vier bem aqui Cabe essa parada Descer aqui Dá só uma olhada No que temos aqui, mano Nosso mano Chess Ganhou o seu bloquinho ali E também tá junto aqui Com a nossa parede De outros membros Que também estão acima Do rank ferro Isso mesmo Se você virar um membro ferro Ou superior Você vai ganhar um bloquinho Exclusivo aqui no mapa E não acha que porque a parede Tá curta Vai ficar desse jeito aqui não, tá? Isso aqui vai ficar muito maior Eu pretendo fazer o mega templo Mas como eu acabei Que não tive tempo Pra fazer isso ainda Por enquanto estão aqui, tá? Mas eu vou transportar todos eles Vai ficar top demais Pô, mas não esquece não, hein Com o membro carvão Já entra no livrinho Então vira membro aí Que é só três contas E você me ajuda demais, hein Dá só uma olhada Na nossa loja Meu patrão Você tá doido Ficou top Mano, eu gostei demais Isso daqui, rapaziada Não sei vocês Deixa aí nos comentários Sim, eu sei Que as paredes estão lisas, tá? Mas é proposital Essa parte aqui Porque é a parte Que esconde a farm Então não tem motivo Pra ter janela Bom, mas é o seguinte Vamos entrando por aqui Nossa portinhola E vocês já vão se dar de cara Aqui, ó Proibido Fire Aspect É, mano Proibido o aspecto flamejante Porque se você bater Essa parada aqui com fogo Ele vai queimar E vai quebrar a farm E não, não é porque Tá cheio de barril aqui Que eu tenho reservas não, né Eu devia trazer, né Posso pensar nisso depois Bom, aqui tá escrito Óbvio, né Pague no baú acima Tem um baú aqui É o único lugar Que tá pra receber pagamentos Aqui é o lixo Já vou mostrar pra vocês Como é que funciona E aqui estão as regras E valores Se você clicar aqui Vai estar escrito Seja bem-vindo Primeiro Pague um diamante Para usar farm Segundo Cada uso dura Cerca de três minutos É o tempo da poção, né Três Sim Dá muita XP E embaixo reafirmo Quatro Eu sei que não parece Ah, véi O cara olhando essa farm aqui Ele não vai achar que dá muita XP Mas na hora que ele usar Ele vai ter certeza Bom, paga e verá Então é o seguinte Eu já tô aqui com o diamante Mas eu vou fazer um teste Lembra que eu falei do lixo? Se o cara tentar me trollar E colocar qualquer porcaria aqui Vai acontecer o seguinte Nada Não vai acontecer nada Escuta, Jitor Já foi dropado o lixo dele Já vai vir aqui Tome É isso aí Não dá pra enganar o tio Vito, não Ah, e aquela construção top lá atrás Não vou mostrar não Se você quiser ver Vai lá no canal do SK Agora, se você for um cara humilde E colocar um Dima aqui pra nós Que é o pagamento da parada É só ficar reparando ali Que em breve aquele Jitor Vai tacar uma poção nos Allay Tome E agora é só ser feliz, né mano Vem pra cá Vai matar os bichos Coletar XP E é tudo nosso Nada deles A verdade é essa Eu já usei tanto essa farm, mano Que eu não aguento mais Ficar aqui catando XP Eu não preciso mais XP Então eu vou deixar esses bichos aí Se matando sozinho Porque quando acumula Eles começam a morrer Se liga Porque eles estão acumulando Você vem aqui e dá uma lapada Você vai matar um montão Mas enfim Não precisamos de XP E eu tenho uma parada Pra mostrar pra vocês Eu tô com esse botão aqui no inventário Deixa eu ver se não tem ninguém olhando Se eu colocar bem aqui E apertar esse botão Eu consigo subir aqui Que é exatamente o lugar Onde nós iremos coletar Os nossos pagamentos Olha que top Ah, claro Eu vou dar uma fechada aqui, tá Não vou deixar aberto não Que é pra não dar B, ó Então por enquanto Eu vou deixar assim Ah, e é lógico, né Depois de utilizar ali A nossa passagem Se eu for inteligente Eu vou vir aqui Eu vou fazer isso Ancar esse botão daqui Como eu não vou sair aqui sempre Eu não fiz nada tão escondido assim, né Então eu acho que tá valendo Não é todo dia Que vai ter pagamento aqui, né E também não é todo dia Que eu vou querer Vim buscar pagamento Eu vou deixar juntar Bom, mas a nossa farm de XP Tá inaugurada E vai dar pra todo mundo Saber de quem é, né Loja XP do Victor É só vir aqui usar E dar dinheiro pro pai E como isso pra vocês O nosso objetivo De dominar a economia Desse servidor Tá rolando Então vamos pra cima É só o começo E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?